bem-vindo de volta ao meu canal mulher no vídeo eu vou ensinar você como baixar o aplicativo face tune pago no seu iphone no seu ipad entendeu roda a vinheta que nós vamos para o vídeo então se você entrou aqui no canal agora mulher não se preocupe porque você já está dentro de casa clica aqui no gostei para me ajudar a fazer com que o youtube desse vídeo para mais pessoas inscreva no canal se não for inscrito e não fique por derradeio entendeu vamos começar eu estou aqui com o meu ipad vou baixar no ipad que eu tô gravando no meu celular e vou deixar a tela dele gravada aqui do lado para você ver como realmente é muito fácil você baixar o texto nem pago para o ios e não dá problema nenhum mulher sem falar que você economizar horrores né porque quem é que vai pagar que eu não sou rica provavelmente se você está assistindo esse vídeo você também não estou abrindo aqui o navegador safari no caso nós pode ser qualquer um se você utilizar outro vai no seu celular e vamos entrar aqui nessa página que vou estar deixando o nome aí na tela porque minha filha é muito difícil de se pronunciar entendeu muito difícil depois que você pesquisar esse nome aí aí no seu navegador você vai clicar nesse primeiro site que é oficial aí clicou e espera carregar viu que se sua internet tiver boa vai carregar rápido se não tiver paciência porque carrega e agora você vai clicar aqui em estar instalar mulher vai descer um pouquinho a barra do navegador e já vai aparecer a mensagem instalar como vocês estão vendo aí na tela que se eu mostrar aqui para você vai começar a estourar a câmera você clica em instalar demora um pouquinho tem que esperar tem que ter paciência porque eu não tenho espera instalar ele reparará bonitinho depois que você vai instalar você vai para a tela inicial do seu ipad do seu iphone e vai esperar baixar esse aplicativo e para baixar bem fácil ele vai pedir essa permissão aí no seu celular e você vai ter que aceitar essa permissão vai provavelmente vai dizer que não é confiável só que é confiar porque eu já testei não dá problema nenhum seu celular e depois tem como você apagar ficar com o aplicativo pago de graça no seu iphone no seu ipad então espera instalar tá carregando tudo direitinho não demora muito instalou agora você abre o aplicativo aí no seu celular mulher deixa um like deixa um like entendeu uma mão lava a outra junta as duas lavamos o rosto espera abrir tá demorando um pouco aqui né porque gata não é o ipad de última geração então tem que ter paciência porque você está pobre né já sofre e com as coisas dessa daí agora ele abriu que você vem aqui na barra de buscar aplicativo e vai buscar qualquer aplicativo que você quiser baixar de graça então não serve para o face tune serve para todos os aplicativos que você queira baixar ele gratuitamente eu vou pesquisar aqui o face tune que é o que eu quero baixar porque aqui no ipad esse face tune também é pago mulher e a gente tem que sair belíssima nas fotos sai belíssima da editadinha aqui ó aqui e ali e é isso é natural ou não é natural mas a gente faz para ficar para se sentir bonitinha né mulher olha aí eu em mais pesquisa que o nome fez tome e clicar em gol para pesquisar daí você vai esperar carregar as vezes agora você já só fica tudo fez tudo que você queria baixar mulher você clica aqui em instalar ele vai apertar se você vai querer instalar aqui no seu celular você coloca para instalar vai começar a baixar o feito como vocês estão vendo aí na tela e demora um pouco realmente se a internet tiver boa vai baixar bem mais rápido mas se tiver lenta demora um pouco mais dá para instalar sem dar erro vou esperar instalar aqui depois de ter baixado o feito já dá para usar o feito normalmente vou vou abrir aqui vou editar uma foto para você ver que realmente funciona funciona e dá para você baixar também outras coisa e se você quiser tem como você apagar esse aplicativo todos esses daqui que é a loja de aplicativos pagos que tem como você baixar gratuito e você não vai perder o seu face tune vai dar para usar tranquilamente normalmente aí no seu celular daí ó eu vou abrir aqui o feito e vou deixar passando o videozinho aí na tela para você ver que realmente funciona e não dá problema nenhum que eu já testei várias vezes aqui no seu celular abre normalmente tem todas as funções pagas que no caso você teria que comprar o aplicativo aqui na app store então dá para você usar bastante mulher tá bem querendo enganar a bicha aí na tela só que não daí você edita tudo certinho e é isso muito fácil de fazer bem barato não paga nada mulher e recomendo muito você fazer esse função celular porque não dá problema nenhum que eu já testei várias vezes aqui no meu tive que apagar para fazer esse vídeo de novo e fiz aqui para você para realmente você ter confiança de baixar no seu aplicativo e sem falar que é gratuito né e é isso espero muito que você tenha gostado do vídeo se você gostou clica no gostei se inscreve no canal aqui se ela não for nova ou novo mulher venha para dentro de casa e um beijo e eu e eu também próximo vídeo